É o final da audiência terrestre, eu sou Adão e você será minha pequena Eva! Meu amor, olha só hoje o sol não apareceu, e é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois da arte de Noé. Olha bem meu amor, é o final da audiência terrestre, eu sou Adão e você será, sobe, sobe, vá! Minha pequena Eva, Eva! O nosso amor na última sonave, Eva! Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva! Me abraça pelo espaço de um instante, Eva! Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Meu amor, olha só hoje o sol não apareceu, e é o fim da aventura humana na terra. Lindo demais! Adeus! Fugiremos nós dois da arte de Noé. Amor, é o final da audiência terrestre, eu sou Adão e você será. Tá bom! E boa! Minha pequena Eva, Eva! E boa! O nosso amor na última sonave, Eva! Além do infinito eu vou voar, sozinho com você! E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar Sob o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos Olha bem meu amor É o final, não te segue a terrestre Foda-o em você será Sobe, sobe, foi, foi Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última jornada Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Lá vai E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá Minha pequena Eva Sou pragueiro Sou pragueiro Tô solteiro Tô solteiro Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer Porta pra cima Sai do chão Vem, vem, vem Vem, Marcel, que coisa linda, vem Eu sou pragueiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Sou pragueiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Quero mais verão Quero mais prisão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero pragueiro Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro Eu quero Maceió e peso O Brasil Bota a mão pra cima Subiu Vem Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Vem pra eu, vem junto Sou pragueiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Sou pragueiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Quero mais verão Quero mais beijão Quero mais verreiro Quero mais a fome dentro do coração Quero mais o que? Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Eu quero Noronha As forças do mar Quero flor e guaias Minas de lá Quero a Bahia Maceió O Brasil Subiu Vai! Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro É hora de vocês É hora da galera São vocês Um, dois, três Sou fralheiros Sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Coisa linda Sou fralheiros Sou guerreiro Quem tá na água pula Quem tá em terra pula também Dois, três, 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 três Vou bater na palma da mão Na palma da mão Palma da mão Palma da mão Puxa aí pra ele Senhoras e senhores No palco da minha festa O meu amigo Tata Romário Maquia Diga pra mim Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você Amar você Teu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Diga, legal, diga Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você Amar você O teu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Prazer Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já pedi tudo pra não te perder Vem cá Aê O lave, o lave, o lave com você Descansa Aê O lave, o lave, o lave com você Aê O lave, o lave, o lave com você Aê O lave, o lave, o lave com você E cai, 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 cai Cai, 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 cai pra cá Aê O lave, o lave com você Aê O lave, o lave, o lave com você Aê Aê O lave, o lave, o lave com você Aê O lave, o lave, o lave com você Natal, pede a galera pra bater na palma da mão Palminha da mão, galera, geral Agora a polícia do chão Diga aí, legal Tudo o que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O teu amor é como uma chuva acesa Queima de prazer Tudo o que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chuva acesa Queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde vou, qualquer lugar Já fiz de tudo Continua Aê O lave, o lave, o lave com você Aê Aê O lave, o lave, o lave com você Aê Aê O lave, o lave, o lave com você Aê Aê O lave, o lave, o lave com você Simão Cai, 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 cai Segura perto o som, segura perto o som Você pro lado de lá, você pro lado de cá A galera do lado de lá você manda pra jogar pra cima Eu comando aqui, comando aí A galera lá de cá joga a mão pra cima, todo mundo Todo mundo, tá com você aí, volta pra cima Galera de cá a mãozinha está em cima, beleza? Belém, beleza Agora vou agora, junto As tranças eram aqui, todo mundo, vem Cai, 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 cai Eu achei meu lado mais forte Não, tenho certeza disso Bota de novo lá em cima, bota de novo lá em cima Bota de novo aí, quero ver Vambora Vamos lá Cai, 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 cai É, 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 é Tudo, tudo vai, vai Quando chorar Ale Love, love, love com você Ale Love, love, love com você Ale Love, love, love 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 Obrigada minha gente Diga que valeu Um beijo em você Mas é pena que esse amor Não vai poder Ficou pra trás Faz tanto tempo Não vai poder Então diga que valeu O nosso amor Então diga que valeu Um beijo em você Agora eu não vai poder Bebeu água, beijo em você Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Do que se Ó, ó, ó Pois é, vai ficar legal Joga a mãozinha pra cima e grito aí Quer me ver? Quer me ver? Quer me ver? Cadê a galera deo 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 de Eu tô feliz, porque te amo, me cura e amendoim Ai, eu tô legal, rema, 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 sai do chão, sai do chão E dá um ligado no outro, volta o bala no pescoço E tô caia do cima de mim, eu vim aqui pra te querer E bate o coxí, e dá um ligado no outro Olha aqui, volta o bala no pescoço, e caia do cima de mim Diga, eu vim aqui pra te querer, bate o coxí Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai, eu tô contente, porque te amo, minha vida vai pra frente Ai, eu tô legal, porque te quero, minha vida é carnaval Ai, eu tô contente, porque te amo, minha vida vai pra frente Agora todo mundo se abraça, se abraça, se abraça, sai do chão E dá um ligado no outro, volta o bala no pescoço E caia do cima de mim, eu vim aqui pra te querer, bate o coxí E dá um ligado no outro, volta o bala no pescoço E caia do cima de mim Que galera é essa, meu irmão? Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai, eu tô contente, eu vou atrás, eu vou, eu vou na frente Ai, eu tô contente, eu tô, eu vou atrás, eu vou, eu vou na frente Ai, eu tô contente, eu vou atrás, eu vou na frente Ai, eu tô contente, rima, 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 rima E dá uma brigada no outro, rima, rima, rima E volta colar no testoço, rima, rima, rima E caia por cima de mim, eu vim aqui pra te querer, pra te gostir E dá uma brigada no outro, rima, rima, rima E volta colar no testoço, rima, rima E dá uma brigada, rima, rima, rima E dá uma brigada, rima, rima, rima Eu vim aqui pra te querer, pra me ver, pra me ver, pra me ver Oh, mila, vim uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num hilo abandonado, em uma grande alça astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol E tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida aberta quando a tua gente Oh Mila, mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No ruinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Hollywood, tarde tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol E começou há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais E tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida aberta quando a tua gente Oh Mila, mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No ruinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Hollywood, tarde tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Oh Mila, mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No ruinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Hollywood, tarde tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Lá em Hollywood, tarde tudo rola alles Austrian Lá em Hollywood, tarde tudo rola Yes Chegou, Clark e Clasby chegou Cantando comigo na palma Clark e Clasby chegou Tom, Alaba, Damião Tom, Alaba, Damião Alegria Tom, Alaba, Damião Torre, Clark e Clasby chegou Tom, Alaba, Damião Jaçanã pra levar e deixar Alegria querer É ver gente sambar Meu look laque Mandei cachear Me alise pra ver Meu forte é beijar Eu vou cantar, mãe vê Vai, 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 vai Su, 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 su Zumbaba, Zumbaba, Zumbaba Zumbaba, Zumbaba Zumbaba, Zumbaba Zumbaba, Zumbaba Zumbaba, Zumbaba Taca a avenida com você Tava esperando o Marimê Corre Cosme, chegou Gol Malapá, Damião Jaçanã Pra levar e deixar Alegria de erê É pra gente sambar Corre Cosme, chegou Gol Malapá, Damião Jaçanã Pra levar e deixar Alegria de erê É pra gente sambar Piscina a espiar Com os olhos de fio Me cerca de amar Eu vou cantar, vai ver pro palão da borra se acabar Marpe, Marpe Tantá 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 Diga! Zumbum, Zumbá Zumbaba 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 E essa festa aqui? Na avenida com você, tava esperando o Maimê Na avenida com você, tava esperando o Maimê Aqui o farol, todo mundo se abaixa Todo mundo pra gente mostrar como é o Carnaval da Bahia de participação 20 anos de axé, todo mundo abaixadinho Vou chamar Maimê Maimê, 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 Maimê Lindo, Maimê, 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 Maimê Maimê, 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 Maimê Canta Salvador Traga avenida com você Traga avenida com você Tuba, 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 T E aí E aí E aí E aí Amor, que saudade de você Ele ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto Que eu não vivo sem você Um segundo é você quem vai girar O meu mundo, bota fogo, vem Aquecer meu coração Já não temos mais saída Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão Um ano de rio só Um ano de rio só Não vai ter rio Boa, boa Vem direto pros meus braços Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Joga pra cima, joga, joga Vem voando pro seu ninho Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Vem me ensina a perceber O segredo desse amor Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo é você quem vai girar O meu mundo, bota fogo e joga Bota fogo na minha Pra aquecer meu coração Pra me derrubar Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito Vem me ver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão, levanta a mão Tira o pé do chão Vem direto pros meus braços Eu quero ter os seus amassos Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém Tá legal Prepara Prepara Levanta a mão Levanta a mão Bate uma palma Bate uma palma Canta aê Vai Joga pra cima Joga, 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 joga E vai Joga, 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 joga Vem voando pro seu olhar O meu desejo é que eu posso te beijar Sentir seu corpo pra brigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Se lá precisa alegrar meu coração E é pra você que eu compro essa canção Com pra me ver Me tirar da solidão Com pra me ver Me tirar da solidão Vem para o Olo-Dum Vem dançar no Pelô Ver meu amor chegar pra cá Me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o Olo-Dum Vem dançar no Pelô Ver meu amor chegar pra cá E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ler Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão Quando eu te vejo para o lado do seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sinto o seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ler Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o outro, vem dançar no pelo E fico assim, querendo o seu coração Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão